Olá, estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. Um dia após o governo anunciar 190 bilhões de reais para financiar o agronegócio, novas projeções animam ainda mais o setor. Segundo dados divulgados agora há pouco pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a safra de grãos vai bater recorde e será superior a 234 milhões de toneladas, um aumento de quase 26% em relação à safra passada. Segundo a Conab, os responsáveis pela super safra são o crescimento diário e a produção de soja, milho e feijão. E os dados divulgados agora há pouco pelo IBGE também indicam um recorde histórico com safra de grão superior a 238 milhões de toneladas. E a sociedade se transforma em protagonista para garantir água às gerações futuras por meio de um aplicativo para celular. O programa Plantadores de Rios foi lançado pelo governo federal para proteger e recuperar nascentes e áreas de preservação permanente. O poço refresca o meio do cerrado, especialmente na seca. É uma nascente. A parede ao redor foi construída por Daniel, o proprietário das terras, para evitar que animais da região pisoteiem o solo e prejudiquem o olho d'água. Essa é uma das medidas que ele adotou para preservar o local. A ideia desse momento, com a nascente ter sido adotada, é a gente trazer essa produção orgânica por meio da agrofloresta para a área no entorno da nascente. Para a gente poder estabelecer uma vegetação nativa, com espécie de vegetação nativa, dentro desse sistema de produção orgânica. Daniel ganhou um parceiro na conservação. Na verdade, um padrinho. A nascente, na propriedade dele, foi a primeira a ser apadrinhada no programa Plantadores de Rios e vai ganhar mudas de espécies nativas do cerrado. O aplicativo, desenvolvido para celulares e computadores, permite que empresas e pessoas da sociedade civil ajudem na conservação e na recuperação de nascentes por meio de doações. As nascentes no raio de 10 quilômetros são visualizadas pelo quem baixou o aplicativo. Nesse sentido, ele escolhe a nascente que ele gostaria de adotar e tem uma série de atividades que ele pode ajudar. Quer ajudar no cercamento? Fazer a cerca? Quer ajudar na recomposição, no fornecimento de mudas? Quer ajudar em processo de educação? Quero visitar a nascente. Uma parte da água da nascente, na propriedade do Daniel, é usada aqui nos canteiros de hortaliças. Ele tem uma agrofloresta, que ali o cultivo de alimentos a espécies florestais, produzindo comida saudável e preservando o meio ambiente. E a ideia é que a agrofloresta seja reproduzida lá na área da nascente. Não é isso, Daniel? Como é que vai funcionar e como é que funciona a agrofloresta? Exatamente, Thaís. A agrofloresta funciona consorciando essas espécies de hortaliça com as espécies florestais nativas. As mudas que eu recebi nessa doação, pelo programa Plantando Rios, serão utilizadas no plantio de agrofloresta que vai colonizar a área da nascente, ao redor da nascente. De modo que, inicialmente, essas espécies florestais serão criadas pelo sistema agroflorestal e futuramente será estabelecida essa floresta por meio dessas mudas de espécies nativas do cerrado que a gente estará plantando na nascente. A ferramenta que permite apadrinhar uma nascente pode ser baixada nas lojas de aplicativos de celulares. O programa mostra onde estão os nascedores de água e qual o estado da vegetação ao redor. O programa usa dados do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que é obrigatório para todos os imóveis rurais e já conta com um milhão e meio de nascentes cadastradas. Os produtores também devem baixar o aplicativo e criar uma conta para tornar a propriedade disponível para doações. A ideia do serviço florestal é dar aos produtores meios que facilitem a conservação das nascentes. É importante que o produtor também venha para o aplicativo dos plantadores de rios, que é uma forma dele obter apoio para regularizar os seus passivos, especialmente nascentes e APPs hídricas, e com isso também compor o programa de regularização ambiental. E o presidente Michel Temer editou uma medida provisória que reforça as sanções que vão poder ser adotadas pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários. Vamos, então, conversar ao vivo com o repórter João Pedro Neto, que está lá no Palácio Planalto e tem mais informações para a gente. João Pedro, bom dia. Mais uma vez, bom dia. Olha, Leandro, mais uma vez, bom dia para você também. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, essa medida provisória que foi assinada pelo presidente Michel Temer dá ao Banco Central e à Comissão de Valores Mobiliários instrumentos mais efetivos e mais segurança jurídica na supervisão e na aplicação de penalidades por infrações e irregularidades cometidas no sistema financeiro nacional e no mercado de capitais. Com isso, agora, no caso do Banco Central, por exemplo, a penalidade aplicada poderá ser uma multa que vai até 2 bilhões de reais no caso de infrações cometidas no sistema financeiro nacional. Já no caso do mercado de capitais, a multa aplicada pela CVM poderá chegar a 500 milhões de reais no caso de infrações, como eu falei, no mercado de capitais. Essa medida provisória também cria o acordo de leniência nos processos administrativos conduzidos pelo Banco Central e poderá ser firmado pela instituição, pelo BC, com pessoas físicas e com empresas que colaborem na apuração de irregularidades ou de infrações cometidas. Essa medida provisória foi assinada na noite de ontem pelo presidente Michel Temer, foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira e como medida provisória ela tem efeito imediato, mas precisa ser aprovada no Congresso Nacional para virar lei. Bom, Leandro, mudando agora de assunto, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer lembrou que há um ano, um ano atrás, ele adotava uma medida que teve um papel importante para salvar centenas de vidas no país. Foi um decreto assinado pelo presidente Temer que determinou que a Força Aérea Brasileira disponibilizasse uma aeronave para fazer o transporte de órgãos doados. Nesse período de um ano, essa medida provisória foi assinada em junho do ano passado, e nesse período de um ano, os aviões da FAB realizaram o transporte de 275 órgãos para transplantes. Foram 216 voos e os órgãos mais transportados foram o fígado, foram 130 órgãos seguidos do coração e dos rins. Uma boa notícia, né Leandro? Eu volto com você aí no estúdio. Sem dúvida, João Pedro. Obrigado pelas suas informações. Falar de educação agora, terminam amanhã as inscrições para o segundo semestre do programa Universidade para Todos. O cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet em siteprouni.mec.gov.br. Para essa edição, o ProUni oferece 147 mil bolsas integrais e parciais em instituições privadas de educação superior. Para concorrer às bolsas, é preciso ter tirado no mínimo 450 pontos na prova do Enem de 2016 e não ter zerado na prova de redação. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos às 11 da manhã na nossa próxima edição. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Lembrando que toda a programação também está na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.